E aí, chegou a hora das merecidas férias, né? Com certeza. Depois de muito trabalho, finalmente o descanso. Nem que seja um pouquinho. Só não sei se vou conseguir me desconectar e relaxar de verdade. Ah, mas pra isso eu tenho uma excelente dica. Você já viu o guia que reúne dicas de professores do Brasil inteiro sobre como curtir a folga e renovar as energias? É só fazer um quiz online que o guia chega direto no seu e-mail. Legal. Vou responder o quiz para poder curtir os descansos. Tchau.